Olá, bem-vindos à resenha eletrônica da revista Mundo PM. Nesta edição falaremos sobre o artigo Seleção de Portfólios de Projetos, segundo a teoria de Markovic, edição 43, fevereiro-março de 2012. Vamos ressaltar alguns pontos de destaque deste artigo e comentar detalhes que o faz importante para os gestores de projetos. Esta resenha está dividida em três partes, uma introdução ao tema para resgatar o foco do artigo, uma parte dedicada ao contexto e outra a sua aplicabilidade, e por último buscamos sugerir pontos para inspirações aos nossos leitores. Como introdução, considere. O artigo apresenta uma abordagem para seleção de portfólios de projetos, que melhor represente a relação retorno versus riscos para uma organização. Um método baseado na teoria, na moderna teoria de Markovic. Do autor, doutor Hélio Rodrigues Costa, consultor e professor da Fundação Getúlio Vargas. Foi subdiretor de projetos de TI da Aeronáutica. Esse artigo é oriundo da sua tese de doutorado pela COP, UFRJ, e foi vencedora do prêmio Projeto Acadêmico do ano 2011. O destaque deste artigo reside no conceito fronteira eficiente, que orienta gestores a decisões mais conscientes com relação aos seus portfólios de projetos. Vamos ao conceito. A fronteira eficiente da teoria de Markovic diferencia-se das demais teorias de seleção de portfólios por permitir considerar no seu método um fator de correlação entre os vários riscos e seus impactos nos projetos quando numa das possíveis composições de um portfólio, possibilitando determinar a melhor relação de retorno versus riscos. Uma ferramenta importante para os diretores de projetos, por possibilitar uma análise probabilística sobre um número enorme de variáveis que impactam o portfólio de projetos e nos indicar a melhor relação de desempenho possível, uma tarefa humanamente impossível de ser feita sem o auxílio de um software. Vamos analisar alguns contextos. Os gestores atuais não têm mais a opção de tomar decisão baseada somente na sua percepção, intuição ou mesmo em uma única perspectiva, normalmente a financeira. Então, como justificar seus investimentos ou cancelamentos de projetos? Eles precisam de métodos estatísticos e baseados em fatos para apoiar suas decisões nas organizações. Se considerar que as empresas dependem do sucesso dos projetos para sua sobrevivência no mercado, então a justificativa se torna ainda mais forte. Outro item importante a contextualizar diz respeito à complexidade. Como você está fazendo atualmente esta análise? Qual a sua precisão do seu método? Ou seja, é factível analisar composições de portfólios sem métodos apropriados? O método de Markovic diferencia-se dos demais pelo fato de estabelecer uma correlação entre os riscos, projetos e seus conjuntos possíveis, e estabelece um índice de performance do portfólio. Ainda com relação ao contexto deste tema, é relevante perceber o seguinte. Considere que o desempenho e os resultados dos projetos estão relacionados ao impacto de cada risco sobre o mesmo. Ou seja, conhecer suas correlações é fundamental para o sucesso de um portfólio. É praticamente impossível de enxergar, sem auxílio de ferramentas, as correlações possíveis, positivas ou negativas, entre cada item de riscos, quando simulando todas as composições possíveis de um portfólio. Um fator extra que impacta profundamente a teoria e a escolha de um portfólio. Contudo, na prática, a aplicabilidade do tema sempre é mais fácil de se observar seus benefícios. Assunto do nosso próximo slide. Uma aplicabilidade direta do tema é permitir decisões mais conscientes. Além disso, conhecer o retorno versus riscos de cada portfólio possível da organização é o que diferencia uma gestão profissional daquelas baseada em opinião. Os diretores sempre têm uma visão acerca da influência direta e indireta que se exercem sobre as decisões. E isto pode não contribuir sobre a sua decisão, uma decisão adequada. Nem sempre suas intuições podem lhes auxiliar quando o mapeamento das possibilidades é complexo demais. Então, ter um método de apoio à decisão tem uma aplicabilidade que se justifica. Esta decisão mais consciente nos permite dizer que, para aquele momento, a decisão foi mais acertada. Considere também que, aplicar uma técnica de gestão financeira associada a riscos em portfólios de projetos, naturalmente faz sentido. O uso da técnica de Markovic nos permite uma análise, tanto nas situações dos projetos atuais em carteira, quanto o impacto de novos projetos no portfólio, sempre à luz das restrições financeiras do momento. Conhecer a solução ótima, considerando estes fatores, é possibilitar ter uma organização em seu melhor desempenho. Por último, gostaríamos de inspirar nossos leitores com algumas considerações finais. Considere que, a seleção de um portfólio correto, permite à organização caminhar o mais próximo possível da sua linha da fronteira eficiente, e, assim, motivar todos os envolvidos pela satisfação em estar ciente e fazendo aquilo que, de melhor, pode ser feito naquele momento e contexto. Ainda, ao pensar que o sucesso de todos numa organização, tanto em nível profissional quanto satisfação pessoal, passa pelo resultado conquistado pelo portfólio em execução, isso nos inspira a buscar a fronteira eficiente, justamente por ser a maior probabilidade disso ocorrer. Bem, chegamos ao final desta resenha. Esperamos ter contribuído para que você tenha uma ótima leitura. Obrigado a todos e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho